Ainda falando em patrimônio histórico, um ponto de grande visitação é a Capela Sistina, que faz parte do Museu do Vaticano. Os alunos da PUC-Dioma tiveram a oportunidade de conhecer essa obra-prima sem sair de Goiânia. A visita à Capela Sistina do Vaticano nesta quarta-feira foi um pouco diferente. Guiados pela professora Mônica, os alunos conheceram o lugar de forma virtual e ouviram sobre as curiosidades da arquitetura utilizada. A arte é universal. Então deveria ser universal o acesso ao ensino da arte, conhecer a arte. Todas as culturas, em todas as épocas, o homem expressou de outras maneiras, não só usando as palavras, como agora falo com você, mas usando a dança, a música, o teatro, a escultura, a pintura. Então a arte é conhecimento. Estudar a arte é estudar o homem e o conhecimento do homem de acordo com a época que esse homem viveu. A ideia é que os alunos tenham cada vez mais contato com outras culturas e com isso possam aprender outros idiomas com mais facilidade.